No primeiro dia da sua visita às flores, o Governo reuniu com o Conselho de Ilha e com as Câmaras Municipais. Inaugrou as obras de requalificação do entreposto frigorífico nas lajes, mas na cabeça dos florentinos e do Governo é a obra do Porto Comercial que está sempre presente. A termos esta obra concluída em 2028. E portanto estamos tudo a fazer para que as flores e os florentinos possam ter uma retoma de normalidade com razoabilidade no tempo que estava previsto. Do estaleiro vão saindo os antiféres que iam de dar corpo à obra de emergência para proteção da Ponte Cais. A obra começou há uma semana e prolonga-se até setembro. No final de setembro, teremos então ali aquela situação que a depressão e freio provocou, cogida com os antiféres que estamos a construir, que serão depois reaproveitados para o futuro Porto e no molho Cais do Porto aqui das lajes, mas que agora servirá sobretudo para garantir a proteção da Ponte Cais. E estamos a falar do investimento na ordem dos 7 milhões de euros. O Bolheiro diz que o Governo Regional teve que se chegar à frente, mas espera que a República cumpra a sua parte. Não estamos a antever nenhuma dificuldade nessa matéria de o Governo da República cumprir com honra o seu compromisso. E, portanto, eu conto com a boa fé e, sobretudo, a compreensão da responsabilidade do Estado solidário nesta matéria. Portanto, não vou antecipar cenários negativistas. Para os florentinos, mais importante saber quem paga é ver a obra pronta. Até lá, querem que o navio Margarete, que tinha sido furtado apenas por alguns meses, continue a garantir o abastecimento da ilha para evitar a ruptura de bens essenciais. E temos dado resposta, no que diz respeito, desde logo, a esta opção de um navio dedicado ao abastecimento da Ilha das Flores. E sim, vamos prolongar a sua presença nas flores até termos aqui uma operabilidade assegurada. O Governo garante também que serão criadas condições para o armazenamento de bens como o gás, com estoques mínimos na Ilha das Flores. Foram muitos os adeptos que se deslocaram ao pavilhão do Candelária. A missão era difícil, mas não impossível. A derrota por seis bolas a duas no primeiro jogo obrigavam a equipa do Pico a vencer com uma diferença de cinco golos. O Candelária começou logo a pressionar e abriu o marcador à passagem do sexto minuto. Joel Castilho, numa boa jogada individual, a marcar o seu primeiro golo. O segundo para a equipa da casa surgiu à passagem do décimo primeiro minuto. Manuel Correia, de longa distância, a dilatar o marcador. O resultado manteve-se até ao intervalo. Numa primeira parte, totalmente dominada pela equipa do Candelária. Com o início da segunda parte, a equipa da Ilha do Pico reclamou golo, mas a equipa de arbitragem a deixar jogar. O Carvalho se aproveitou a desatenção e Guilherme Anastácio, numa jogada rápida, a reduzir e a colocar o marcador nas duas bolas a uma. A equipa visitante soube-a aproveitar o momento e, no minuto seguinte, Afonso Lima a restabelecer a igualdade a duas bolas. A equipa da casa, sempre pressionando, organizou-se e desfez a igualdade a oito minutos do término do jogo. Pedro São Pedro a fazer o 3 a 2. No minuto seguinte, Joel Castilho a concretizar de novo. 4 a 2 era o resultado que trazia novamente a esperança aos adeptos do Candelária. Damiano Catalina, na transformação de um livre direto, a fazer o quinto para a equipa da casa. Com a esperança renovada e com o apoio dos adeptos, a equipa do Candelária empatou a eliminatória com o golo de Vasco Soares. 6 a 2. O mesmo resultado do jogo da primeira mão. O resultado manteve-se até ao final do encontro. Agora, eram mais 10 minutos do jogo de tempo oeste. Já no segundo tempo, a equipa visitante a conseguir concretizar e a garantir a subida ao primeiro escalão. A equipa da Ilha do Pico, apesar da vitória e do grande jogo realizado, vai-se manter na 2ª Divisão da Zona Sul do Hóquei Nacional na próxima temporada. Foram mais de 350 jogos na carreira, quase metade deles, cerca de 161, com a camisola do Santa Clara, onde jogou durante 5 temporadas. Foram muitos anos dentro das 4 linhas que o levam ainda a sentir saudades. Sinto uma necessidade de um balneário. O balneário é muito mais que aquilo que as pessoas pensam. O balneário cria-se uma família, cria-se uma amizade muito grande, cria-se momentos inesquecíveis. O futebol não é só dentro das 4 linhas, é muito mais que isso. Serginho não destaca nenhum momento em especial, porque dentro de campo considera que todos foram especiais. Pendurou as luvas há 2 anos e voltou aos Açores, uma vez que a sua mulher é de São Miguel. Mas no momento de terminar uma carreira, começou uma nova, a de Barbeiro. Era um trabalho que eu sempre gostei. Talvez venha já do meu avô António Teixeira. Será sempre uma referência para mim, um ídolo, que era Barbeiro. Lembro-me perfeitamente quando era pequenino, sentava-me num banquinho na Barbearia. E talvez a gente vá associando. Talvez foi um dos dons que ele me transmitiu. Eu já ia cortando o cabelo aos meus companheiros, alguns, mas nada do que é hoje, porque não tinha formação. Hoje em dia já tive uma formação, já andei a tirar o curso um ano e a gente vê o que é que eu andava a fazer aos meus companheiros. Para além do gosto pela nova profissão, Serginho lembra que o mundo do futebol leva a alguns enganos no que respeita à parte monetária. Todas as pessoas pensam que o jogador de futebol profissional ganha mundos e fundos e ganha milhões. E isso não condiz com a realidade. Um jogador de futebol ganha relativamente bem comparado ao que é o salário mínimo de um trabalhador normal. Mas só jogando num Porto, num Benfica, campeonatos estrangeiros, é que se pode ganhar dinheiro para uma vida. Serginho foi um dos jogadores que fazia parte do plantel do Santa Clara quando há cinco anos subiram da divisão. Quem não se lembra do pedido de casamento feito nas portas da cidade de Ponta Delgada no momento da festa da subida? Um momento especial na festa de subida de divisão. Na próxima temporada, o Santa Clara volta à 2ª Liga, uma divisão muito competitiva e onde será preciso mais do que apenas bons jogadores para voltar ao convívio dos grandes. Por muitos bons jogadores que possam vir, e acredito que venha, se não tiver, se não for criada uma boa base, uma boa raiz do balneário, aliada à disciplina, ao rigor, dentro e fora do campo, será extremamente difícil subir. Pelo que se vai falando, fora, só quem está dentro é que sabe. O Santa Clara tem condições financeiras para isso, o que é muito importante, mas o mais importante aqui será a coesão de grupo, a escolha do jogador, a escolha do treinador. A opinião de Serginho, hoje barbeiro, mas que não esquece o futebol e o Santa Clara.